O governador do Missouri, Jay Nixon, convocou a Guarda Nacional para restaurar a ordem. Doze edifícios foram incendiados em Ferguson nesta madrugada. Quase 70% da população da cidade é negra. Já as autoridades políticas e os policiais são majoritariamente brancos. Michael Brown, de 18 anos, foi morto com seis tiros em 9 de agosto. O episódio gerou uma onda de protestos e violência na época. Três meses depois, o anúncio de que o agente que matou o adolescente não vai ser julgado gerou manifestações ainda mais fortes. A polícia afirmou que foi alvo de uma bomba incendiária. Uma viatura ardeu em chamas. O que eu vi esta noite foi provavelmente muito pior do que o mais violento dos protestos de agosto. Ainda segundo a polícia, pelo menos 150 tiros foram disparados contra os agentes. Não houve registro de vítimas. Uma multidão gritava que sem justiça não há paz. Os oficiais levaram 29 manifestantes para a delegacia. Mais cedo, a família de Brown lamentou a decisão, mas pediu calma aos manifestantes. O presidente americano Barack Obama também tinha feito um apelo. Somos uma nação construída sobre o Estado de Direito. Por isso, temos de aceitar que esta decisão foi tomada pelo júri. Há americanos que concordam com ela. Também há americanos profundamente decepcionados e até com raiva. É uma reação compreensível. Mas me junto aos pais de Michael para pedir que os protestos sobre esta decisão sejam pacíficos. O veredito foi anunciado após a morte no fim de semana de um garoto negro de 12 anos em Ohio, no norte dos Estados Unidos. A vítima foi atingida por tiros disparados pela polícia ao segurar uma pistola de brinquedo. A vítima foi atingida por tiros disparados pela polícia no fim de semana.